Esse é o Metalha dos Bicos, só o modelo original A da duzentos por hora eu catucando Toma a cara e toma Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroco, a roliça, tô velho com você Toma a meta já tá Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroco, a roliça, tô velho com você Toma a meta já tá Já puxa a tropa do sem amor de cruz e bate da canseira Pinta pra pinta pra quem te bota Senta pra quem te machuta Pinta pra pinta pra quem te bota Senta pra quem te machuta Desgraçada Margonheira Já puxa a tropa do sem amor de cruz e bate da canseira Já puxa a tropa do sem amor de cruz e bate da canseira Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Vou te levar pro beco do beco cê não escapa Vou te levar pro beco do beco cê não escapa Vou te levar pro beco do beco cê não escapa Vou te levar pro beco cê não escapa Vou te levar pro beco cê não escapa Vem com a pergai Ah ah Tchau, tchau.